Ela fez 18 anos Ela fez 18 anos Fica da pq sabe que dói 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 Já que você não tem medo Já que você não tem medo Dá pra, dá pra nós, dá pra nós Ela fez 18 anos e vai tá pensado que dói Ela fez 18 anos e vai tá pensado que dói Já que você não tem medo Já que você não tem medo Adora essa vida Adora, 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 soují Adora, adora, soují Adora, adora, soují Daba noite, daba noite Adora, adora, soují Ela fez 18 anos Ela fez 18 anos Fique a dar porque sabe que dói 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 Já que você não tem medo? Dá pra, dá pra nós, dá pra nós Ela fez 18 anos Fique a dar porque sabe que dói Ela fez 18 anos Fique a dar porque sabe que dói Já que você não tem medo? Adora sua vida Adora sua vida Adora sua vida Adora sua vida Daba noite Daba noite Adora sua vida Daba noite Daba noite Daba noite Daba noite Adoro, 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 adoro